Por que que o senhor está hoje se entregando à polícia? Por que que o senhor não se entregou antes? Como é que foi esse processo? Na hora que eu fiquei sabendo eu me entrego a justiça divina e a justiça da terra que eu prometi e estou indo agora para me entregar o que eu e a justiça da terra?